...este momento e já está o Benfica outra vez de posse de bola. Atenção balonário, fica toda a gente para trás, Paulo Eita pode fazer o cruzamento, faz o passe atrasado, vai marcar e marca! Marca a equipa! Antecipar o que viria a acontecer, dificuldades do Sporting de saída, recuperação de bola, ainda estávamos a ver uma reposição, vamos ver aqui, saída, mais uma saída perdida, antecipação da Pauleta que ganha em velocidade, toque atrasado, era um golo que se estava a adivinhar, tal a eficácia da pressão do Benfica e a dificuldade que o Sporting estava a sair de forma apoiada. Marca a equipa! 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 Marca a equipa!